Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como fazer a recuperação de uma orquídea que está debilitada por falta de água. Eu já mostrei num outro vídeo, vai aparecer uma mensagenzinha aqui em cima no vídeo, é só clicar. Então vamos lá. Ele está muito seco, você pode ver aqui, precisando de água. E a gente vai tirando em volta com bastante cuidado pra não machucar as raízes. Até o tutor está bem preso, porque o substrato contraiu e deixou ele bem preso. O esfagno, ele faz isso, ele contrai mesmo. Está mais seco do que eu ainda imaginava. Como que fica o esfagno quando você deixa de regar? Ele fica desse jeito. Molhando ele vai sair melhor. Vou descer ele aqui um pouquinho. Ó, agora já está saindo mais fácil. Agora me diz uma coisa, como que uma orquídea dessa, ela vai se recuperar? Se a gente deixa ela e não troca o substrato. Se elas ficam num substrato como esse, elas morrem sufocadas. Eu achei que tinha mais raízes verdes do que eu estava imaginando. O substrato não tem tantas, mas é possível recuperá-la mesmo assim. Agora ela vai para um substrato novo. O substrato não vai ser mais compactado como esse, então ela vai se recuperar. Então como o mal dela foi a falta de água, a gente não vai mais deixar isso acontecer. E ela vai se recuperar gradativamente. Não tem necessidade de colocar em UTI nada disso. A gente tem essa raiz aqui que está verde. Que eu consegui ver por cima na hora de escolher ela lá no mercado. Eu vi essa raiz verde, raiz firme. Então essa vai ser uma raiz que vai ajudar muito na recuperação dessa planta. Por isso temos que tomar bastante cuidado para não quebrar essa raiz. Não causar nenhum dano nela. Essa outra raiz aqui do lado está firme também. Vou deixá-la. Aqui tem outra. Ela está bem pequena, mas ela é firme. Então a gente deixa. Aqui também tem uma outra. Dá para deixar essa aqui também. Vamos cortar a haste floral agora. Aqui tem um nozinho. O ideal é que ela seja cortada acima desse primeiro nó. Aí você faz o corte na diagonal sempre. A folhinha caiu. Vou cortar acima do primeiro nó também. O nó é uma barreira, sabe? É uma barreira para a entrada de doenças. Aqui tem uma folha que já está caindo. Nem vou mexer nela. Ela vai cair sozinha mesmo. Não é interessante colocar muita canela em uma planta pequena como essa. Porque a canela ela também desidrata. Se você colocar demais uma planta tão pequenininha assim pode até morrer. Então eu vou misturar. Aqui eu vou fazer uma mistura de casca de pinos com carvão. Eu vou misturar 50% de cada. Não vou colocar só carvão porque essa planta ela precisa de um meio mais úmido. Constantemente úmido. Para que haja uma recuperação mais eficiente do que deixar somente no carvão. Para a recuperação da planta o substrato que retém água é fundamental. O importante é que o carvão fique bem picadinho. É um vaso pequeno, uma planta pequena. Então com a tesoura dá para quebrar. Ele em pedaços menores. Aí é só pegar e misturar os dois aqui. O vasinho estou reutilizando o mesmo. No fundo eu vou colocar uma pedrinha só para contrabalancear. E agora é só fazer o replante. Vou colocar mais uma pedrinha aqui. A pedra também acaba liberando um pouco de cálcio para a planta. E agora é só pegar e esperar a sua recuperação. O problema dela foi a falta de água. Então para recuperar agora a gente só vai fornecer a água adequada para ela. A hora que essa plantinha estiver recuperada eu vou fazer um vídeo para mostrar aqui no canal. Fiquem de olho, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Fiquem de olho, tá bom?